O Natan, você quer entrar na casa? Não, 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 não. Não, não vou não, tá maluco? Calma aí, ô coiote. Porra, esqueci do coiote. Como é que a gente vai? Ah, antigamente assim. Vem cá, cabra. Cara, que porta bagabunda, né? Ó, tô vendo um negócio vermelho ali. Eee... Hum, que bacana isso. É, eu vou apagar na lanterna. Não vai vir não, tá de boa. Não esquece que dá pra mirar pra ela ficar doidinha. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Não precisa fechar a luz, moça. Vai na frente aí, eu vou tentar abrir essa porta aqui. Ó, aqui abre. Cara, aperta o demônio. Tá no escritório. Ai, fecha, fecha. Queima. Azê lelé. Azê lelé. Ô meu Deus, que que é isso? Ô carai, que que é isso? Que que... Pô, sério, você tá queimando a cabra? É. Porra, mas nem me avisou. Ué. Você é uma... Você é uma desgraça também. Você falou, ô, vamos procurar outra cabra. Aí vem pra cá e queima. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Porra. Ela tá irritada. Ela tá vindo. Olha lá. Não, ela não vem na primeira, não. Não vem? Não. Vambora, vambora. Na primeira ela não vem na, ela tem medo. Ainda bem que eu mantive a calma. Porque imagina se eu não desespero. É que tá vindo comigo, galera. Deixa eu... Deixa eu ir. Não é ruim que eu vou sozinho. Ai. Ai. Corre. Corre. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Me ajuda, me ajuda. Ai, atira, atira o laser nela. Abre. Ai. Cê tá de sacanagem, né? Mas elas andam. Ai, caralho. Ó, já coloquei a outra. Vai, vai, põe, 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 vou queimar. Queima aí. Só dá cover, só dá cover. Cuidado! Morre, morre! Agora corre, agora corre! Pra onde? Correu, correu, correu. Dá pra colocá-la ali dentro. Gente, 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 gente! Caralho! Que susto, mano! É, vamo lá na frente, vê se não tem cabra lá na frente. Vem, Ale. Ai, Alezinho. Calma aí, calma aí! Ó, ó, ó. Eu tô sozinho? Ah, Ale, não separa-se não, Ale. Cadê o Ale? Olha pra esquerda, ó. Tá ali, tá ali! Ai, ai! Foge, foge! Aqui, 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 aqui a cabra! Aqui, eu achei uma cobra também. Aqui, 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 aqui! Cuidado! Ai, moleque! Cuidado! Ai, fudeu! Peguei uma cabra. Eu peguei uma cabra aqui. Ah, eu tô com medo. Quem que ela pegou? Pegou eu! Eu fiquei tentando cegar ela, mas não deu certo, não. Pra deixar na panela, não dá? Uma cabra! Ah, vai! Ai, 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 ai! De onde cê tá lá? Ela tá à esquerda aí, moleque. Olha aí, ó, olha aí, ó. A sua direita aí. Ai! Ela não veio não, irmão. Tá ocupada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo! já tá tranquilo, tá tranquilo cadê, cadê a gasolina, ai, ai, queima, queima pegou, ai, pegou tchau, tabera calma ai, que isso não, soltei, não, soltei cadê, aqui soltei, soltei, deixa que eu pego, deixa que eu pego eu sou menos burro, não vou derrubar eita, ó, tá vindo, tá vindo, agora mas ajuda, ajuda, ajuda agora corre, agora corre, ai meu deus, ai meu deus, corre, 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 corre. vira, 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 vira puta, não dá, velho, ela não para Ai, me queimou, me queima, me queima ele, ai droga. Na real é melhor a gente pegar uma, botar na panela, corre, corre. Caralho, caralho, caralho. Ai meu deus. É, o Taveira já morreu, já aceitei que ele morreu. Não, eu morri não. Tô aqui, tô aqui. Não, vai morrer já já. Ó, tá aqui do nosso lado, velho. Caralho, tá bom, tá mano. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Queima, foge, 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 foge. Caralho, 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 não. Satanás, demônio. Ai, caralho, caralho. Que que houve? Cadê? Ai, eu vou embora dessa casa, não vou ficar nessa casa não, cê tá maluco, velho. Ai meu deus. Da onde? Não sei, calma aí. Ai, tira, 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 tira nela, tira nela. Atira nela, tira, tira nela, tira nela. Atira nela, tira nela. Ah, mas que de novo, igual. Porra, mas o Alley foi pra cima dela? Caralho, cadê o Kido? Vai embora agora. Tá aqui. Ufa! Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Socorro. Pegou, pegou, pegou Taveira, pegou Taveira. Pegou Taveira? O Taveira? Ah, vambora, vai. Cadê o Kido? Sai, sai da cara, sai da cara. Ai, meu Deus, eu só fiz a puta. Porra, atira. Calma. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Travei, travei também. Eu não tenho um, travei também, eu travei tudo. Caralho, eu não vou... Ai, corre, 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 corre. Queima ela, 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 me ajuda. Filha da puta. Por que ninguém me ajudou? Desgraçado. Vocês vão ver como vocês são enviados, caralho. Eu fui pedir ajuda e vocês eram correndo. Tomar no cu todo mundo nessa porra. Filha da puta. Filha da puta, gente. Ah, sério, vocês estão queimando cabra? Ah, não acredito que vocês estão queimando cabra. Não, pode deixar morrer, foda-se. Tomar no cu. Eu vou atrás, salvar todo mundo, aí chega da minha vez, o cara vai correndo e me deixa sozinho. Ah, eu tô querendo te salvar. Nice. Queimou? Você não queimou o bode comigo dentro da casa, não, né? Você não queimou o bode comigo dentro da casa, não, né? Você não queimou o bode comigo dentro da casa, não? Queima logo, isso é desgraça que eu só tenho, mano. Eu ganhei essa porra, eu pego mais. Fica, a gente é morto, você vai ganhar o quê? Eu não tenho uma triga, certeza. Vai levantar o Alê. Levantar o Alê? Onde é que tá o Alê, velho? Eu tô... Achei o Alê. Puta que pariu. Tem uma triestra ali, tem uma triestra lá. Ah, caralho! Tá em você, tá em você? Meu Deus, que secau. Ai, 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 tomou na chão. Meu Deus. Ele tá lá em cima, gente, ele tá no terceiro andar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ahhh, foi coada. Ah, foi coada. Desceu meio chateada. Mas, falta uma, Henrique. Falta uma. É, boa sorte. Que boa sorte, caralho. Eu caí. Tá todo mundo caído? É. Como assim? É. Mas, tá tranquilo, só falta uma. Vai lá. Ah, cara. Como é que eu estou? Ah, caralho, velho. Parece que ela fez o rasgo. Ah, velho. Não acredito que o Taveiro foi queimar a cabra em vez de achar a última. Meu Deus do céu. Vai escovar o dente.